Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. bonita não não com e e e e e ele o foro e choker no ilha é bem no ilha é sem vermelho o que? 4 colores cilindade temos para em não estamos agora estou dividindo é o último o último o outro o que você quer Agora, dá um shot de pequeno. Por favor de um shot de pequeno. O que é tudo certo? Foi. Obrigado. Está indo e a color de multi. Vamos, eu vou tirar isso. Vamos, eu vou mostrar outro color. Como uma vez, eu vou mostrar. Ok, 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 Shain jim Aqui, aqui, aqui Aqui está a black color Aqui está a black color Aqui tem 3 cores disponíveis Aqui está a bracelet Aqui está a black color Aqui está a 4 combo Aqui está a black color Aqui está a bracelet And finger ring and stud 4 combo é muito bonito Aqui está a bracelet Aqui está a bracelet Aqui está a chain Você pode ajustar a wrist Aqui está a bracelet Aqui está a 420 420 420 Aqui está a bracelet Ok, com isso você encontra a finger ring Aqui está a bracelet Aqui está a bracelet A bracelet Firozi color Firozi color Firozi color Firozi color Firozi and blue Aqui está a color Firozi color E aí com esse brilho você vai receber de novo com esse brilho você vai receber o brilho com a paquinha como você vai fazer o brilho se você vai fazer um brilho para que ele não tenha Eu não tenho problema com a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Apenas você depende de seu produto. Aqui é o Braslet. Aqui é o Finger Ring. Aqui é o Stur. Olha, é muito amarelo. 420. Olha só! Obrigado por vermelho! Eu gosto muito de vermelho! Eu gosto muito de vermelho! Olha só! Olha só! Estud, fingering, Bréssets Combo 4 Você precisa de vermelho! Você precisa de vermelho! Olha só! Você quer apenas de vermelho! Esta é mesmo! Você pode usar um grosor, só quando você usa um pouco o tipo de vermelho! Você pode usar esse mesmo! Você pode usar o sombre de vermelho Você pode usar 9 É ser que você pode usar o sombre de vermelho! Olha só! Isso vou mostrar! Você pode usar o sombre de vermelho! A coragem é o que você vai usar o chefe de vermelho! Ok! Olhe! Esse é o mesmo somente. Olha que isso! Está a silver polish. Lito mesmo! Comentemente! Olha que isso! Glass stone. Depois de ver a face. Agora, a face! Você tem o que eu estou usando. Ok, Rejani! Olha que isso! Eu tenho um breastless e finger ring. Ela foi muito mais O que número você foi enviado? Olha que o vídeo, você falou que foi um número a limited. Então ela vai estar linda para o seu贈re. Este é o último color do pessoalmente. Este é o último color, o que é preferido. Este é o último color que permite usar para o seu destino. Ok, o que é? Este é o último color pessoal. Este é um número de fala com a sua complementar. Ele vai falar com o set O que precisa facilmente falar com a sua complementar com os dois das duas vezes você pode usar isso na western e na india olhe olhe isso vai multi color multi color corian é isso vai india e western isso vai isso vai multi color estude fingering e da 420 420 que você precisa e ss multi color é a polícia é a polícia a polícia é soja eu vou retirar eu vou retirar vai sair em silva polícia você pode retirar o seu papel de um papel é que você não pode retirar você pode retirar do indiano o seu papel você pode retirar agora eu vou retirar a outra parte Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja. veja, veja, veja. veja, veja, veja. 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 a pele em um eu vou pegar a pele em eu vou mostrar a última color em um aqui um 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 250 Earrings Same Same earrings Slick design Por favor, se diga Code color, se ve Baby pink color Vamos, se retirar Rani pink Dizai E aí ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse Braslet, Finger, Choker and Choker Braslet, Finger, Choker and Choker eu vou retirar eu vou fazer um pouco E aí E aí Olha só E aí Olha só Esse aqui É um multiplicador Ele já está mostrando É o segundo Ele pode como multiplicador Ele pode ser 20 gr. Esse aqui vai serす rho 290 390 390 490 490 590 590 590 o que é o que é o que é o que é o que é? aqui ó 4 5 5 7 4 . . . . . O que é o que é o que é o que é? Rani Pink Color, Golden Polish, 290 Sturred Finger Ring And this is a choker As you can see, it is the same pattern But the design is different Rani Pink Color, 290 It is a light weight It is a piece It is a light weight Rani Pink Color Please, share it with all of you As you can share it Comment, Like, Love, Reaction Rani Pink Color Golden Polish Golden Polish Peace, Rani Pink Color, 290 Range It is a color It is a color It is a Ferozy Color Ferozy Color 290 All the colors are love 290 Awesome color Where are you from? I am from Pune This is a Ferozy Color 3rd color Fingering, Sturred And Choker This is a Ferozy Color 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 I am from the Philippines Rani Hara Dikha rinha Last color Multi color Last live Me bhi dikha ya Tha Mãe nene Yeh Dekhye Multi color Me jara Last piece Hain Jinko Chaiye Book Kare Multi color Rani Color Iski Price Jai Que Apo Only 460 460 Pahle 480 Ka Mãe Nene Sale Kia 460 Last piece Hain Ticka Yeh Jara Raha Hain Apo Finger Ring And Yeh Jara Raha Rani 460 Range Last piece Jinko Chaiye Fata 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 Book Kare Lijijay Rani Hara Jara 460 Last piece Jinko Chaiye Fata 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 Book Kare Lijay Ear Ring Finger Ring And Rani Haar Tien Ka Combo Mil Raha Tien Ka Combo Mil Raha Multicolor Multicolor Me Jara Pies Last Piece Jinko Chaiye Fata Fata Rani Hara Finger Ring Rani Ear Ring Chalye Isko Hattar Rhi Hume Last Piece Jinko Chaiye Book Kare Lijay Ek Or Piece Dikha Rhi Hume Tien Color Mil Jay Ghe Bilkul Light Weight Dikha Hume Dikha Dekhane Heavy Lage Gha But Bilkul Light Weight Dekhye Red Color Me Jara Pies Red Color Me Jara Pies Bilkul Light Weight Tien Combo Fingering Ear Ring And Jara Choker Red Color Golden Polish Pies Jara Fingering Jara Earing Jara Choker Bilkul Light Weight Ape Dekhane Heavy Light Weight In Is $3.0 $3.0 $3.0 $3.0 $3.0 $3.0 $3.0 $3.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 3.5.0 4.5.0 4.5.0 4.5.0 4.5.0 5.5.0 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 6.5.0 5.0 6.5.0 6.5.0 6.5.0 5.0 7.5.0 Green color Hello Manish Manish Arjana Hello Arjana Ok, isso vai A next piece A finger ring And earring Ok, 3 combo 3, 5, 0 Isso vai A finger ring E earring E isso vai A next piece Ok, a 3, 5, 0 A range vai A golden polish Pease I will tell you 2 colors White 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 Hange Rainbow Color Rainbow Color Ok E Dêkhe Esse Pahle Pease Dikha A Rainbow Color Hange Pahle Dikha Rainbow Color Pahle 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 Dikha O Dikha 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 Pahle Buk Buk Dikha 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 que em white vai também o PCA. Ok? 3,5,0. Que você precisa de um 3,8,0. A gente recebe de um 3,8,0. São 3 cores disponíveis. Olha isso. Olha isso em rainbow. Olha isso em reflexão. Ok? 3,5,0. Que você precisa de um book. Vamos, 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 vamos. Eu vou mostrar o outro peixe. Veja essa peixe. Tem duas cores disponíveis. O seu design é muito bom. Combo é um combiço. Combo é um combiço. Veja. Vou mostrar esse tipo. Neve blue color é um combiço. Com ady stone. Do color available. Contra como uma combiço. Combo é um combiço. Combo é um combiço. Combo é um combiço. E um combiço. Você pode ajustar sua sua mão. Combo é um combiço. Aqui tem um combiço. É um dos braços, é um pouco mais bonito. O cara que ele chama a red. Eu já vi soa que eu estou vendo. Antes de mostraria-se. Ok, esse é um pouco mais bonito. O cara que ele chama 400 em стороны. Olha isso aqui. É um destino que ele vai conseguir. O cara que ele vai conseguir. O cara que ele vai conseguir a 4. O cara que ele vai conseguir. 400, navy blue color awesome color, jimco chai book car lije, 2 color available hongi, ismai navy blue color and multi color, ok silver polish me chai ga piece mein pasta dixha dixi ho, ismai design bhoat hi khub surat hai, dhek lije navy blue color me chai raha hai piece opal stone with glass stone, yeh chai raha iska back side yeh chai raha iska front side, yeh dhek lije, piece opal stone with glass stone with edy stone, chalye, isko hattaray yun, iska dhusra color dhikha dhati yun voh dhek lije, voh jai ga multi color yeh chai raha hai multi color me, 2 color available hai, chai, yeh multi color, dhonohi color awesome hai yeh chai raha hai chokar, yeh jai raha hai, breasts ka breath net bhi pyaara hai, fingering and stirred, yeh jai raha stirred, yeh jai raha hai aapko breastlet, yeh jai raha hai aapko chokar, yeh jai raha hai stir, chik hai, 4 ka combo mil raha hai, 4 double zero 4 double zero ke range me jai raha hai, jin ko chai yeh book kar lije, chik hai, 4 ka combo mil raha hai, 4 double zero 4 double zero, chalye, isko hattaray moon raha hai, hair tamаюсь, cannen kia kur, quem continue yes, thin air ople sara hai, chik hai, co dash artist, north of half multi and blue color, dhech liji ople sara with glass stone men jja raha hé Agora, a red color foi mostrado, a red color, finger ring and earring. Essa é a choker, a finger ring, a earring, ok? É assim, a red color, eu vou mostrar 3 cores, ok? Isso é a 3,5,0 o range, eu vou mostrar 3,5,0, agora eu vou mostrar 3,5,0, ok? Eu vou mostrar a red color, eu vou mostrar outra coisa, olha só um só, Vou cortando This é a vermelha É a vermelha Esto é a vermelha Breastlet, finger ring and stud A 4 é o combo Estou conectado A 1.0 A 1.0 A 1.0 A vermelha A 1.0 A 2.0 Uma outra A 1.0 A 2.0 Pista color, sea green color, etc. Indian, Western, etc. Você pode wear it both. Ok, 4 combo. 4 combo. 4, 3, 0 range. 4, 3, 0 range. 2 color available. Baby pink color and sea green color. Whichever você quer, você pode. Sturred, finger ring, breastlet and choker. 4 combo. 2 color available. 4, 3, 0 range. 4, 3, 0 range. 4, 3, 0. 2 color available. 2 color available. 2 color available. Baby pink color. Olha só. Opal stone. Glass stone. Back side. Front side. Bottle green color and opal stone. Bottle green color. Opal stone. Pista color. Sea green color. I am going to put it. I am going to show you another color. I am going to show you another color. The other color will be baby pink color. Look at this. Baby pink color. Both colors are very good. It is in light shade. Light weight. It is light weight. Look at this. Choker, finger ring, stud and breastlet. This is going to be finger ring. This is going to be breastlet. This is going to be stirred. This is going to be 4, 3, 0. 4, 3, 0. The range is going to be 4, 0. Opal stone with glass stone. Middle. Rani pink color. Glass stone. Side. This is going to be full opal stone. Baby pink color. Indian western. The yellow color is going to be a part of each one. It will go easily. With any features. I am going to keep it. You should see it. I will show you another color piece. It has cut and cut. It has made out. This piece of it. One piece of it. It has used a color piece. It has made out. Other piece of it. And it is a color piece. The paper is cut and cut. Combo de 4, Fingering, Sturr e Breastlet. Este é o Breastlet. Este é o Colores. Este é o Pease. Este é o Breastlet. Este é o Fingerring. Este é o Sturr. Este é o Combo de 4, ok? Ok? Este é o Combo de 4. Combo de 4, Breastlet, Fingerring, Sturr e Breastlet. Este é o Combo de 4. Este é o Combo de 4. Em seguida, o Colores. Este é o Combo de 4. Combo de 4. Cominca, Like, Lobe Reaction. Se inscreva no canal. o melhor e aqui vai o melhor com você tem o com o o o o o 200 Only 200 Thank you, Shainji Only 200 Last piece, last color Last light Seja muito produtos Isso, veja Stirred finger ring And choker Olha isso, ok Only 200 Pease Muito light weight Eu não me engano, eu não me engano Que eu me engano, eu me engano Muito light weight Só para fazer isso É a mesma coisa Anei, ae, ae, ae Sua, ae, 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 ae Gown, ae, ae 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 Eu vou mostrar Earrings Eu não me engano Eu não me engano Vou mostrar Vou mostrar Isso vai no flower design. Isso vai no glass stone. Com a edy stone. Ok? Com a glass stone. Com a edy stone. 2 color options. Isso vai no wine color and blue color. Assim vai no piece. Ok? 2,5,0. Com a range. Ok? 2,5,0. Com a little heavy. Com a 2,5,0. Isso vai no ear. Earing vai no full party wear. Com a full party wear. Com a piece. Ok? Isso vai no piece. 2,5,0. Com a range. Com a range. I'm going to remove it. High life. First time. First time. Divya. Add me. WhatsApp. This is going to be a wine color. First time. Divya. I don't understand. Dev Ji. It's vine color. It's going to be a glass stone. Come a mouth. Have you got to dress with flower design? It's going to be a little heavy color. It's going to be a שהver. Cool party wear. You will get an earrings. E mais uma vez que você vai ver Mehandi color Aqui você vai encontrar C24 color 240 Silver set Eu já vi Veja 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 Mehandi color Um pouco mais Um pouco mais Veja Veja 240 2400 Veja Mehandi color Veja Peja Opa Deja Veja 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 Thank you, Sí demonic HS 2 I'll remove this Full Party Wireless One more, please One more, please I'll show you I'll show you Now I'm going to show you I'll show you 2,4 0 Black color 2,4 0 black color 3 to 4 color black color little heavy full party wear full party wear 2 to 4 0 2 to 4 0 remove it ok I am showing a good collection Shipping charges Shipping charges All India Shipping 65 rupees up to 500 grams per thousand shipping free ok What you purchased Shain Ji is also a awesome collection which you have asked me they are all awesome colors awesome color awesome piece I have a neck top top a a ston a 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 Esse é o peça Você tem dois option ir a faculdade de uma duas cores Ele tem dois em um verde mais uma palaça O segundo para a faculdade de uma sala da faculdade Você verá Olá, Anu Você vê Ele tem um totally em um nitidade Ele tem dois corações de um grande azul Ele tem duas cores Ele tem dois corações de um verde e um Tire que é um grande a 5-0 vai levar a 4-0 mas não é uma lei somente a carnalha vai colocar e você acha que o carnalha é artificial o carnalha mas não é o carnalha é do carnalha o carnalha o carnalha é o carnalha Ainda não pode fazer uma bota e branca. Olha aqui. Qual que vou fazer a bota? Não fale aqui, por favor, dê por aqui. Apesar um texto, dê a tela para dar um texto para comentar. Então eu fico confuso de quem tem que que não. Então eu vou fazer uma bota para que um bota para que um bota para um bota para um bota. Em 1,5,0 para um bota 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 para um bota. E não é muito light weight É muito fácil Você pode usar isso em bottle green Onde está a glass stone E no top está a opal stone Vamos ver E aqui eu vou dar um Aqui eu vou dar um Vou dar um pouco de novo Vou dar um pouco de novo Butterfly de design Olha Vou dar um pouco de novo Eu vou dar um pouco de novo Earing de novo Butterfly de design Baby pink color Os serviços da em um fundo bem O projeto verde 50 Olha isso Da. O olho aparece em um fundo grante O projeto contraste O projeto Joe Jay Estejam Plus, o segundo color é o favorito. Você vai fazer a golden color, do que? Golden color. Ele vai fazer a golden color. Butterfly com design, vai fazer a whole heavy. Olha isso aqui. Você vai fazer a whole year, vai fazer a whole different color. Butterfly com design é 2,5, 0. Full heavy. Full party wear. Full party wear. Golden color é a piece. Vamos colocar em. Eu vou mostrar dois cores. Eu vou mostrar dois cores. O que vai vir? Não, não, é um coro. É um coro também. Eu vou mostrar que o que é um coro para vermelho. O que? Aqui está no yellow color, aqui está em golden, você pode usar em golden dress. Black color, ok? Black color está indo para a butterfly design, ok? Black color. Ok, ele está indo para a 2.5.0. que range me já rara é piece uma outra color que também veja wine color wine color awesome color wine color 2,5,0 butterfly que design me já rara é heavy me já rara é butterfly que design me já rara é heavy me já rara é piece 2,5,0 ok vamos, 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 vamos hi, vamos, 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 vamos vamos ку it treasury 19,0 19,0 14,0 19,0 20,0 19,0 20 o ou a janta olha como uma peça purple as peças purple e azul purple e azul o opulstone, global seja então duas opções ose o rancelagem junto à volles um pouco ao redor a peça esse outro color vai por favor O que você quer fazer, você quer fazer o que você quer, você quer fazer o que você quer. Eu não vou tirar isso. Eu não estou mostrando muito tempo. Como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Veja, isso está indo em white. White color é muito bom. Veja. Opal Stone with Glass Stone no final range me jai gaga. Bilkul hi light weight é. É. Shahin ji. Fira se book car lijei. Apenha bola parcel dispens car do. Isse me nai car gaya. Né. Tô. Aps. 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 Silver me hanji hanji dikha rФ mm. Earing dikha ke myyhe dikha rMissy 14 wan je chaliye isko hata rhe whisper se Sanders dkha e Olha aqui na última parte aqui. Na última parte aqui, o outro lado, está sendo virada. Apenas agora é uma peça que você pode ver. Esse aqui está e esse aqui. Apenas é o outro lado e a minha coragem que a ficará fora. E a minha coragem fica com toda a coragem que está, é feito por cima com a coragem que está ficando. E aí Então, a 3 queijas Esmeralda A 3 queijas E aí É o É isso É isso É isso É o meu tempo Obrigada Niki É indo Opa Qualcomm vai estar a way for the reminded, se você verá... Seja a way, que você vai estar na $10000 de pagos. Não é só um momento na hora da compra. Você vai estar aqui hoje por fazer uma paixinha de pagamento, E aí eu vou deixar você depois de fazer um dia porque eu vou sair da sua casa então os que os queiros estão fazendo eles vão deixar eles eu vou deixar de fazer um dia então vocês vão deixar de fazer um dia ou de fazer um dia de fazer um dia então porque vamos mostrar em alguns no western ovo é Então está no question, o meu time is over o que eu quero dizer que meu time's over, o que eu quero dizer que é o que eu quero dizer que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer, então eu quero mostrar para você, olha só o que eu quero dizer, o que pra mim ela tem o colocado da folha, mas, eu quero mostrar o que eu quero dizer por ali, eu quero dar uma abração, então eu quero ver com o que eu quero ler de uma philosophia do que eu quero dizer, Eu vou te dar uma parcela de novo. Então, você vai ter uma parcela de novo porque eu tenho que sair de novo na hora de sair de novo. Então, quem quiser de novo, você vai ter uma parcela de novo. Então, você vai ter uma parcela de novo. Você vai ter uma parcela de novo. Agora, eu vou te encontrar depois de 15 dias. Depois de 15 dias, eu vou te encontrar porque eu estou indo para a estacion. Então, por isso aqui é muito obrigado por ter. e quem tem qualquer requerimento por favor me faça o WhatsApp eu vou fazer isso para você para que você possa ser tudo ok então é isso aqui por favor 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 por favor